Música Portal BH Fashion hoje está fazendo uma homenagem, nós vamos saber um pouco sobre a vida de Luciano Lupe, pessoas que fazem acontecer aqui em Belo Horizonte. Conta pra gente como que é a sua carreira aqui em Belo Horizonte artística, como funciona. Bom, eu comecei em 1969, eu vim de Alfenas, do sul de Minas, e cheguei em Belo Horizonte, estudando ainda, vi que tinha uma informação de que precisava ser de atores e atrizes para teatro, cinema e TV na Rua dos Caetés. Fui lá e bati na porta para saber o que era. Era uma coisa muito esquisita, mas valeu a pena porque foi o meu início. A partir dali, eu participei então de uma peça infantil que foi o Paulo César Bicardo que dirigiu, que se chamava A Terra é Azul, foi no Teatro Marília e aí fez muito sucesso. A partir daí, continuaram me chamando a fazer teatro. Eu já tinha 14 anos de idade, mais ou menos. Aí o Paulo César me chamou para fazer As Aventuras de Chechelento, uma peça infantil, a respeito de Monsinha, e quem trabalhava na peça? José Maier. E a partir daí, o Ronaldo Brandão me chamou para fazer Calígula, Baal, Interrogatório, e a partir daí eu não parei nunca mais. Na primeira peça, eu não entrei para fazer trabalho de ator, eu entrei para ajudar. Mas ao ficar participando, vendo tudo o que acontecia, eu acabei aprendendo. Quando estava faltando umas duas semanas para estrear, um ator teve um problema. Aí o diretor olhou para mim e falou assim, você sabe o papel todo, né? Eu falei, sei. Aí, então, foi que eu comecei. Aonde você entrou e aí já apaixonou? Eu apaixonei e a partir daí ficava observando os atores trabalhando para ver como é que fazia. E fui através da experiência mesmo. A escola foi a própria vida mesmo. Nossa, legal. Daí surgiram várias outras coisas. Você foi estudando e sempre no meio artístico. Sempre, sempre no meio artístico. Eu já, mesmo como estudante, eu ainda continuei fazendo teatro e fui fazendo vários tipos de espetáculos desde infantil. Então, até que surgiu a possibilidade de eu fazer uma direção. Aí me chamaram para dirigir. Foi um desafio, mas deu certo. E, a partir daí, eu me metia a todas as áreas que podia no teatro. Ou seja, desde cenografia, produção, escrevia. Escrevi muitas peças também. Então, a gente foi aprendendo fazendo. Quer dizer, a vida foi ensinando a gente a fazer. Depois de um certo tempo, eu me metia a dar aula. Depois de uns 15 anos, mais ou menos, que eu já estava fazendo teatro, me metia a dar aula. E aí comecei na antiga oficina de teatro, do Pedro Paulo Cava. E, a partir dali, teve inclusive muita gente hoje que está aí brilhando, estudou comigo. Já passou pela sala de aula. A Simone Ordones, do Galpão, a Inezinha, o Paulo André, o Calinhos Nunes. Esse pessoal todo estudou comigo. E foi muito gratificante. Então, a partir daí, eu fui dando aula e comecei também a trabalhar em televisão. Então, tudo é uma coisa que foi puxando a outra. Do teatro, a direção, a direção, a aula, a aula, a TV. E aí eu participei de filmes, de longa-metragem, como ator. Participei de algumas novelas e alguns seriados na Globo. E, atualmente, eu continuo fazendo um pouco de tudo. E o que mais se chama atenção nesse trabalho seu? O que você mais gosta de fazer? Atuar, dirigir, dar aula, ensinar. Eu vi que seus olhos brilharam quando você viu. Passaram por mim. Hoje eu vejo as pessoas que estão aí brilhando. Passaram por mim. Eu vi uma certa... Uma coisa bacana e um olhar, um orgulho, uma gratificação. A gente tem esse prazer enorme quando você dá aula, que é ver as pessoas se entregando, as pessoas indo para frente, as pessoas se superando cada vez mais. Isso dá uma sensação de missão cumprida, sabe? Uma coisa que deixa a gente bastante orgulhoso de ver esse pessoal novo aí se soltando, e aprontando e criando o seu próprio caminho. Isso vai deixando a gente muito feliz. Porque, como professor, você já bate, já vê a pessoa, já começa assim, esse tem talento, esse vai longe. Se investir, esse vai longe. Não. Não, não faça isso, não. Não. Ou a pessoa mesmo se descobre. É uma tarefa de... Eu falo assim, não me preocupo com talento, não. Talento, a gente precisa muito pouco de talento. A gente precisa de perseverança, dedicação, precisa ter paciência, tem que correr atrás e tal. Se você tem isso, você vai longe. Então, eu cansei de ver muita gente talentosa que ficou no meio do caminho e muita gente que aparentemente não tinha talento, mas que teve muita persistência e que foi em frente. Olha, isso aí é uma novidade, porque, geralmente, o que a gente sabe é que são talentos. Falam que os talentos já nascem com ele. Mas é legal você falar que não é por aí, que tem nesse caminho da... Eu acho que existe um mito. Um mito. Quer dizer, não que não existam pessoas talentosas. Existem. Mas o talento, por si só, não é suficiente. A não ser que você considere talento um conjunto, vamos dizer, de habilidades, como a pessoa, por exemplo, ter persistência, a pessoa ter vontade, ter dedicação. Isso, sim. Se o talento, estamos falando disso, então concordo. Agora, essa coisa de ter um jeito, assim, uma facilidade, apenas a facilidade, não quer dizer nada. Isso exige muito trabalho, exige uma preparação muito grande. A pessoa tem que ter um traquejo em todos os níveis, no nível físico, no nível vocal, emocional, e tem que ter um traquejo para isso. Então, isso é uma preparação, e é uma preparação que não acaba nunca. Sempre está se fazendo, sempre está se aprendendo coisa nova. Lupe, o que você acha sobre teatro, mostrar cultura? Como é isso, mostrar isso aqui em Belo Horizonte? Você acha que vale a pena fazer esse trabalho todo, mostrar para o mineiro, para a TV, para as pessoas, que a gente aqui tem um trabalho bacana, uma coisa legal para ser mostrada? Olha, eu acho que essa questão de fazer em Belo Horizonte é muito engraçada. Há pouco tempo fizemos uma apresentação, e no final tiveram pessoas que vieram perguntando se são de onde, como se não pudesse ser de Belo Horizonte. Na verdade, nós temos um celeiro fantástico aqui, não só um celeiro, como um mercado de trabalho. O que acontece é que as pessoas ficam muitas vezes só ligadas em determinados ambientes de marketing, e esquecem que tem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão trabalhando, fazendo um bom trabalho, e que têm um mercado para isso, sim. Eu só vivi cinco anos da minha vida em São Paulo, os outros quase 40 anos de profissão foram em Belo Horizonte. Quer dizer, eu estou aqui e não tenho o que reclamar, nunca faltou trabalho. Agora, é claro, existem situações que às vezes é difícil, mas assim como em Rio e São Paulo, você vai encontrar muita gente passando dificuldade sem trabalho. Isso vai acontecer também. Mas em Belo Horizonte não falta trabalho. Você sempre tem projetos novos, coisas novas, e você sempre está trabalhando e fazendo o que gosta. E aqui eu faço o que eu gosto. Quer coisa melhor do que trabalhar o que gosta na cidade que a gente gosta? Nossa, a melhor coisa que tem é fazer o que a gente gosta e na cidade que a gente gosta, que mora. Você conseguiu encaixar, encontrar seu espaço aqui, o seu local, sentiu bem, gosta do que faz, continua ainda atuando na área? Continuo atuando na área e continuo com meus projetos, faço dublagem, faço muita locução, vou gravar agora um Papai Noel, vou fazer... Enfim, é muita coisa. É muita coisa, o mundo artístico é muita coisa que se faz. E temos um trabalho que chama-se Voz e Poesia, um grupo que chama-se Voz e Poesia. Eu, a Ivana, minha mulher, o Evaldo, um amigo nosso, que é músico, e a gente já tem mais de 15 anos que a gente faz esse trabalho. E é um trabalho muito gratificante, que é um trabalho com poesia e música. Chama-se Cartas Poéticas, a gente faz como se fossem leituras de cartas para uma plateia, só que a resposta é sempre poesia e música. E a gente tem feito isso muito em empresas, principalmente em empresas, e aquilo que eu estava começando a comentar sobre o fato de ser Belo Horizonte, de não estar dentro de uma determinada mídia, dentro de uma determinada linha de marketing, porque nós já temos mais de 15 anos que já fazemos esse trabalho, temos três CDs gravados, já vendemos mais de 8 mil CDs, e, no entanto, não sai na mídia, porque não é na mídia conhecida que a gente faz. A gente faz em eventos dentro de empresas, a gente faz em instituições, em lugares fechados. São 15 anos fazendo esse trabalho, e não para. É um trabalho de motivação? Ele pode ser um trabalho de motivação. A gente vai sempre adequando à demanda daquele trabalho da empresa. Então, se é mais motivação, a gente pode focar mais nisso. Se é mais mudança, transformação, a gente também pode focar um pouco mais nisso. A gente faz uma adequação à demanda que a empresa tem. Não é um trabalho de teatro empresarial, como se diz normalmente. Porque o teatro empresarial, normalmente, ou via de regra, ele é muito didático. E esse trabalho não é didático, é emocional mesmo. É para fazer os executivos chorarem e mexerem com as emoções deles. E isso precisa, até porque, hoje em dia, as pessoas estão andando sempre terças, incrédulas, então você tem que conseguir até motivar. Quando eu falo nessa questão de motivação, quando entra alguma coisa que é uma coisa poética, ou alguma coisa diferente daquele cotidiano dele, ele se revela um pouco, não é? Exato. E isso acontece muito, porque a gente chega nas empresas, as pessoas já estão mexidas, muitas vezes, com as mudanças, emocionalmente estão muito mexidas com aquilo que eles vão ter que enfrentar no dia a dia. E aí a gente chega com uma poesia, com uma música que vai tocar fundo em questões profundas. É claro que a escolha das poesias, a escolha é fundamental. Então a gente chega para alguém e diz assim, se tiver que ir, vai. O que fica para trás, não sendo mentira, não rasga, não rompe, não cai, ninguém tira. A pessoa fala, nossa senhora, o que é isso? Está falando para mim, para a minha alma, que é o que a poesia é capaz de fazer. Então mexe muito com a emoção das pessoas. E esse é um trabalho que a gente tem feito e é o nosso carro-chefe. Apesar de que eu também já fiz, faço e já fiz, ainda faço, trabalho com teatro empresarial. Atualmente eu dirijo o Júlio Margarida, da Grafite, teatro empresarial, num espetáculo sobre segurança, que é um pouco mais didático, aquele esquema mesmo. Mas também tudo é trabalho gostoso e com gente bacana a gente está sempre feliz. Eu estou vendo que todo tipo de trabalho que o Lupe faz, ele fala com todo carinho, ele gosta, ele ama do que faz. Isso é muito bom. Lupe, eu vejo que você também faz trabalho de autoestima. É palestra? Como que é? Há um tempo atrás eu comecei a convite a utilizar técnicas teatrais, exercícios, jogos, dinâmicas, que a gente utilizava em sala de aula para o ator, eu comecei a utilizar em treinamentos para as pessoas se desenvolverem, não para que elas se tornassem profissionais como atores ou atrizes, mas para que elas desenvolvessem algumas habilidades. E foi dando certo. E a partir daí eu trabalhei muito também em empresas, em treinamentos, utilizando técnicas teatrais com a intenção de levar um conhecimento e uma habilidade maior para as pessoas no sentido de melhorar a sua autoestima, sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de falar em público, a capacidade de trabalhar em equipe. Então eu trabalhei muitos anos nessa área. E tenho desenvolvido algumas técnicas bem específicas que foram aprendidas no teatro, mas que hoje a gente nem fala mais que é no teatro, porque a gente vai pegando um pouquinho daqui. Eu trabalhei muito com pessoas de biodança, então a gente vai sempre pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali. E vai aglomerando. E vai aglomerando. A gente vai aglomerando. Então é um trabalho também muito gratificante que eu desenvolvo. Eu sou professor na FEAD e na FEAD eu faço um trabalho específico para os alunos de oratória. Então eu trabalho com oratória para os alunos da FEAD e faço dinâmicas em sala de aula. Então são vários tipos de dinâmica, principalmente eu faço dinâmicas de acolhimento. Quando eles estão iniciando o curso, eu faço sempre uma aula com eles para acolhê-los na nossa instituição. Nossa, legal. Já chegou alguma pessoa, algum aluno, naquele momento, precisando fazer uma oratória, naquele desespero de falar assim, nossa, eu não consigo dar aquela aflição de já aconteceu isso, de chegar algum aluno e falar assim, não, eu não sei, não vou conseguir, eu não vou, eu tenho certeza que eu não vou. É o que mais acontece. O problema do falar em público é o medo realmente da crítica do outro. O que o outro vai pensar, como é que eu vou ser avaliado, porque você está sozinho ali na frente de muita gente e muitas vezes imaginando pessoas que não estão na plateia, mas que causam em você uma série de dificuldades e de problemas. E a pessoa tem dificuldade, portanto, de enfrentar a plateia real, aquela que está na frente dela. E isso causa muito medo, muita angústia, a pessoa tem vontade de ir embora, e aí começa a surgir frio na barriga e esse tipo de coisa. O teatro dá para a gente essa habilidade, você se joga, você não pode ter medo ridículo. No teatro, você não pode ter medo ridículo. Se o seu personagem é ridículo, seja ridículo. Então, você não pode ter medo ridículo. Você pode até ter noção de estar fazendo ridículo, mas não pode ter medo dele, tem que assumir, tem que aceitar. Agora, quando você está na frente da plateia, você não é exatamente um personagem como um personagem de teatro. Mas muitas pessoas usam isso como uma forma até de poder se jogar no palco, que também não deixa de ser uma boa estratégia, muitas vezes. Porque é uma parte sua que está ali presente, é aquela parte que tem a cara de pau para enfrentar aquela plateia e falar. Então, você muitas vezes usa esse personagem, se é que a gente pode dizer como personagem, mas é uma parte de você mesmo que tem essa habilidade. Então, existem muitas técnicas e as pessoas têm que treinar. Agora, existem, às vezes, pessoas que têm uma coisa muito forte, muito grande, às vezes a gente até tem que... Ou indicar, às vezes, até uma terapia, porque às vezes pode ser algum problema mais traumático, que complicou e que a gente, eu não sendo terapeuta, não poderia chegar no limite e não saber até onde ajudar. Mas, em geral, as pessoas se saem razoavelmente bem, porque eu falo muito com elas assim, como é que as pessoas que falam bem em público e não fizeram nenhum curso, como é que elas aprenderam? Fazer. Fazer, é verdade. Prática, não é? Prática, levando na cara, falando bobagem. Exatamente. De cada na próxima, não vou falar mais essa bobagem, aí fala duas outras diferentes e vai aprendendo. É assim, faz parte da vida. Mas é isso mesmo, eu concordo com isso, eu acho que é por aí mesmo. Às vezes a gente diz, como que você conseguiu essa praticidade toda? É na prática mesmo, da vida, né? Exato, e as pessoas, elas, na verdade, se elas pudessem praticar, elas talvez não precisassem fazer um curso, mas no curso o que vai acontecer? Vamos praticar logo e rápido e com uma orientação. Então ela vai ter mais, vai ter um ganho maior, mas com muito mais rapidez. É, porque vai ter um feedback aí. Vai ter um feedback e tudo mais, mas tem que praticar. Não adianta a pessoa ir para fazer um curso de oratório e ficar na teoria. Ela tem que praticar. Eu acho um pouco triste a gente, para fazer o nosso trabalho, depender, ou seja, no sentido assim, se não tiver patrocínio eu não faço nada. Isso é terrível, isso eu acho que é a morte da arte depender disso. Não que o patrocínio seja bom, que possa ajudar em muita coisa, em alguns casos sim, mas eu acho que depender disso é terrível. Eu acho que a gente está mal acostumado até com isso. A gente vê muito profissional que trabalha e continua trabalhando sem patrocínio. Verdade. Tem muita gente, mas é claro que um bom patrocínio, ou de uma forma bem adequada, uma forma adequada e tal, pode ser muito útil, muito rico, que não deixa de ser uma boa parceria. Mas eu não gosto muito dessas leis de incentivo, eu acho que essa coisa de priorizar a produção individual é um problema muito complicado, você ter que entrar com um projeto para que uma equipe, uma comissão vai avaliar, depois você vai, depois de aprovado, você vai ter que passar pela aprovação de alguém, de alguma empresa que tenha uma visão mercadológica e aí você começa a criar projetos para poderem ser aprovados. E você acaba não fazendo o que você quer, o que você gosta, o que você acredita realmente. Eu acho que o artista tem que fazer o que ele quer, o que ele gosta, e depois ele tem que tentar colocar isso no mercado de alguma forma. Eu acho que a gente não pode depender muito de só através de patrocínio. Eu acho que a gente deveria ter outras formas de ajuda de financiamento. Eu acho que o dinheiro público para a arte, principalmente no caso do teatro, artes cênicas, eu não acho que deveria ser para promover projetos individuais. Eu acho que deveria ser usado para promover ou para melhoria daquilo que nos é difícil de obter e de conseguir. Ou seja, o que os produtores de artes cênicas têm necessidade? É necessidade do espaço, espaço físico. Quanto que se paga um teatro hoje em dia? É uma loucura quanto que se paga de aluguel do teatro. Será que um dinheiro não seria melhor se nós tivéssemos espaços a um preço mais acessível? Será que a gente não poderia deixar o produtor tentar trabalhar com algumas condições mais acessíveis? Com certeza. Ou será que tem que o Estado, através da renúncia fiscal, comprar o seu trabalho? Na verdade, a gente vive como aquele pequeno produtor que o Estado compra a sua produção para garantir que ele vai trabalhar. É muito parecido com isso. A gente é como o pequeno lavrador. Me fala sobre hoje, essa peça sua, que hoje você está com o Pinóquio, não é isso? É, o último trabalho meu foi a direção do Pinóquio, uma produção da SESI e do Francis. E foi muito gratificante, porque foi voltar um pouco àquele teatro que a gente fazia há uns 15, 20 anos atrás, em que a gente procurava usar poucos elementos e criar muito a partir dali. E fazer um trabalho bem gostoso, divertido, bem criativo. Ficou um trabalho bastante lúdico, bastante criativo. Vai ser exibido novamente agora, não é? Vai ser dia 25 agora e depois vamos entrar na campanha de popularização no Pátio Savassi, segunda, terça e quarta-feira. Por que a escolha do Pinóquio, Lupe? A escolha foi, na verdade, da Cecília, da SESI. E ela me trouxe a proposta. Eu falei, olha, eu gosto, eu gosto desses clássicos. Tem uma coisa do conto de fadas que é muito interessante, que me bateu muito quando eu li a psicanálise dos contos de fadas, de Bruno Bettenheim, que ele fala muito sobre o poder que o conto de fadas tem sobre as crianças. E quando ele é bem feito, que leva a criança a se emocionar, ele tem um poder transformador muito grande. Então eu falei, olha, eu gosto, vamos fazer o Pinóquio. Quando a hora é de escolher, a consciência entra na fada. Quando a hora é de escolher, a consciência entra na fada. Colocar uma cara na frente e descobri o que fica de trás. Colocar uma cara na frente e descobri o que fica de trás. Saber que a minha verdade no final vai me encontrar. Saber que a minha verdade no final vai me encontrar. Inóquio, mas como foi parar aí? Ai, estou andando. Andando? E também, e também está falando? E também posso me mexer, olha só. Ah, não, 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 não é possível, não é possível. Eu devo estar sonhando com isso mesmo. Ah, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar de assim. E a fada chegou e me deu vida, e me deu uma consciência. E disse que um dia eu vou ser um menino de verdade. Ah, um menino de verdade, ah. Você está vivo e você fala. Ah, mas vamos transformar você num bom e generoso menino, Pinóquio. Sim, orgulho para qualquer pai. Mas primeiro, primeiro, eu tenho que te dar régua de compasso, Pinóquio. Eu preciso te dar muito amor e carinho, sim, sim. Juízo e consciência. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Você sabe que logo você vai querer estuprar, o quê? Para saber o que é bom, saber o que é amar, o quê? Porque menino inteligente no final vira gente, o que é? Ei, Pinóquio, ó! Ei, senhora! Ah, Pinóquio, vem comigo! Eu vou te levar para um lugar social, Um lugar social, um lugar de planeiro, onde tudo é liberar. Eu preciso ir para a escola, aprender muitas coisas ainda. E também estou com saudades do meu pai. Oh, tadinho! Deve estar com estresse agudo, ah! É, é, deixe, deixe, deixe me examiná-lo. Deixe me ouvir no seu coração. Disparado, Pinóquio! É, é, mostre a língua! É, 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 é... Ó, vai esquivar! Com uma cerveza no peito, que tudo é feito, De amor e verdade, de fé e bondade, Na vida se faz. E assim de repente, o nosso presente É o mundo de paz. 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 A gente pode falar agora do projeto, Esse novo projeto Que você está pensando em realizar aí, para 2013? Esse projeto é Recuperar um texto Que já foi montado há muito tempo atrás. Há mais ou menos 30 anos atrás. Uma peça infantil que eu escrevi, Que produzi, de NG, Que fez muito sucesso na época, Que se chama Quem Roubou o Branco do Mundo. E só que é uma peça com um elenco grande, E eu estou fazendo uma remodelação Para que possa ser feita com teatro de boneco. E está sendo muito gratificante, Porque é uma peça que eu tenho muito carinho. Foi uma peça que lançou muita gente em Belo Horizonte. Há 30 anos atrás. Calu Araújo trabalhou como ator. Enio Reis. José Alma Lucchini. Bete Coelho trabalhou. Teve muita gente que... Nossa, muita gente boa aí. Muita gente boa que trabalhou nessa montagem. E que eu estou com vontade de... Esse projeto editado também. Reeditar de uma forma diferente. Dessa vez com músicas do Evaldo Leone, Que já estão sendo feitas, compostas. E é um projeto que ainda está embrionário, Mas eu acredito que em 2013... Ele já está aí, em cartaz. Está aí o Portal BH Fashion. Fez essa entrevista bacana com o Luciano Lupe. Hoje nós fizemos questão de homenageá-lo Com essa cultura, com esse trabalho todo dele artístico, Que ele conseguiu fazer e faz ainda aqui em Belo Horizonte. Já há 40 anos na Lupe. Um pouquinho mais. E assim, foi muito bom. Espero que vocês curtem. E até o próximo programa. Valeu. Tchau.